Apolo vs Spaw, Spaw começa! Joga a mão pra cima, quem quer ter batalha boa! Vamos puxar aquela vibe sem maldade, levanta a mão geral daquele modelo Chega com nós! Aê, 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 esse é o Apolo, mas sabe que é que a gente te tira Sabe por que no verso eu sou bem mais reativo? Porque esse é Apolo, mas na plateia não dá filha Pois você é Apolo, mas na Apolo positivo Aê, essa que é a parada, você não entende nada, aqui não vai além Até porque hoje eu te mato e hoje eu jogo rosa no seu caixão Só que ela não floresce porque não há polém Aê, sabe qual que é a questão? Na realidade eu rimo sempre com minha destreza Só que não há polém, porque meu mano hoje eu vou polém A nessa mula que é sem cabeça Aê, essa que é a fita, na realidade mano aqui cê se retira Caminhada do rap, me chame de usar em ponte Você na festa junina só serve para ser o Curupira Eita porra, bota ele, bota ele, bota ele Quem lembra do Racionais? Aqui nesse verso em prosa O cheiro é de pólvora, mas eu prefiro rosas Aê maluco, cê não entendeu que eu tenho dom Acorda pra vida, isso é barueri E não é o Pokémon Aê, já era maluco, aqui cê tá fudido Vai ver no verso humano, você já tá iludido Ele falou de química, agora na moral Mas minha química é Breaking Bad e é química do mal Já era, cê não vai entender que eu vou além Sua cara sai rosa, porque cê é o Pink Man Aê, não adianta rima, cê nem elabora Vai ver no momento que eu rimo, aqui cê chora Pode falar até de flor, versos não abalam Minha essência é de cartola, hoje as rosas não falam Cê não entendeu que o seu verso aqui cê é sequela E se as rosas não falam, o Apolo fala por elas E vamos lá Parando para as rimas de Spawn Apolo Tá mais ou menos parecido, vamos pros jurados 3, 2, 1 1 a 0 Apolo, terminou, começa Aê, os versos na batalha eu sempre entrego com amor Cê vai ver que as ideias agora eu vou compor Você é só um verme, seu corpo aqui vai se decompor Cê falou de reativo, nuclear, sou reator Aê, cê não vai entender mano Que o freestyle que eu faço aqui tá somando Só que o Apolo na batalha fala Eu sou o reator Na verdade cê é novela, então sou reator Pra ver se cê arruma alguma fita Ele vai ver que o verso que eu faço aqui possibilita Mas não adianta nada, cê vai ver que seu flowzinho é da Anitta Por isso na batalha cê se limita E não adianta nada na batida Cê vai ver que o Apolo aqui só vem tirar sua vida Não adianta nada que hoje eu sou o Isenberg Mas como eu sou aqui para o Titanic eu vim pra ser o Iceberg E a Ex-Ball Nada está perdido Vai se botar ele Você é o reator realmente Ideia que incendeia Sabe por que agora e sucesso mil Você é reator Mente presa em cadeia Por que de reator cê tem cara de Chernobyl Essa aqui é a fita Ele fala que ele fala pelas rosas Eu falo no caminho Esse é o típico que vive em Marte Rosas Enquanto cê fala delas eu falo pelos espinhos Essa aqui é a parada Na realidade irmão Cê não honra nessa proposta É porque é fácil piso em Marte Rosas Difícil é andar no mar onde é cruz pelas costas Na realidade cê já era Só que rimando Ideia que é muito louca Cê tenta até nadar no mar Só que quando você dá o peixinho É hoje que esse peixe morre pela boca A galera pediu o terceiro round E vamos para os jurados 3, 2, 1 É terceiro hein Spauro E aí Apolo E aí Spauro O bicho vai pegar hein Em geral família Naquela vibe sem maldade Todo mundo joga a mão pra cima Quem tá pelo hip hop Joga a mão pra cima aí família Tão os verdadeiros hein Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Hipie Hipie Pode pôr Pode pôr Pode pôr Aê Aê Pode pôr Aê Você é muito fraco mano Comigo não compete Sabe por que aqui você é fraco E não prevaleceu Não tem o elemento do hip hop Dançar um break bad E Eisenberg corre Ele morreu Demorou agora eu vou explicar Não é elemento Elemento se conhece É somente o do avatar Só que esse cara aqui é mó snob Só fala de flor Só que eu vim pra ser os girassóis lá do Van Gogh Aê É girassóis do Van Gogh Mas se mano você sabe Que aqui eu tô mais sussu Até porque se é girassóis de Van Gogh Eu giro só o heliocêntrico Você é só Exu Eu não sou Exu não Cê não entendeu que é sem esboço Porque eu vim girar o sol Também girar o seu pescoço Ao contrário Cê não entendeu que eu tô na pista Nem assim vai ter visão Igual a mina do exorcista É mina do exorcista É disso que eu improviso Na realidade rimando não aterrizo Eu faço apenas o que eu preciso Giro 180 Sou Samara e eu ainda aterrorizo Ele ainda aterroriza Mas só rouba minha brisa Vai ver que no freestyle ele pega Para e analisa Só que sua rima é histérica Pode girar até 380 Sem a visão periférica Visão periférica Sem previsão de águia Até porque Esse cara solta pelo hype Cê fala de analisa Mas você não saca o seu fone Pois eu sou lisa Esperta só que eu saco o meu mic Ele não saca o mic Ele entendeu que é na pista Que eu saiba A guia-mã não é só o símbolo nazista Ae A zima que cê faz só traz malícia Ou é o símbolo nazista Ou o helicóptero dos polícia Palmas para essa batalha família Vamos lá Palmas para as rimas do Spawn Apolo Girados 3, 2, 1 Spawn próxima fase Palmas para Apolo aí quebrada Barmas para apolo Barmas para apolo